Nós nos últimos programas alternativas nós temos dedicado exatamente a mostrar como é possível termos uma vida saudável a partir de uma agricultura saudável, sustentável, que passa pela matriz da agroecologia. E eu costumo em cada lugar que a gente vai, que tem agricultores e camponeses como vocês que aderiram a esta causa, levaram uma semente. E essa semente aqui, ela é agroecológica, ela é produzida, a marca dela é Bionatur, ela é produzida pelos assentados da reforma agrária lá na região sul do Rio Grande do Sul, lá em Candiota, Ulha Negra. E em nível de América Latina, nós somos os maiores produtores de sementes agroecológicas. Não tem nenhuma empresa, nenhuma grande corporação que se dedica a esse cultivar das sementes, porque não interessa, porque a eles interessa o lucro. E nós interessa é a partilha. E aqui, por isso que eu entrego para você, que é o responsável da produção, a abobrinha. E para você aqui, eu trouxe, não tinha no envelope, mas eu ganhei com muito carinho, aqui, as sementes de girassol. Porque as flores, vocês demonstraram aqui, as flores, elas têm um papel fundamental, né? Sim. No controle das pragas, no embelezamento também. E aqui o girassol, além de embelezar, ele também cumpre com uma função, que é pulverizar o ar, né? O equilíbrio, e tem a ver tudo também com o ar mais saudável. É, aqui a gente trabalha com os biofertilizantes naturais. Então, esse aqui é o famoso super magro, que eles chamam, é cove, é sulfato, é cinco, manganês, molobidênio, é uma lista grande, né? Então, a gente vai, é esterco fresco, é a base, né? E água, a gente começa acrescentando um produto, depois no outro dia acrescenta dali, dois, três dias, acrescenta mais outros, né? Tem uma sequência aqui pra fazer ele, né? Muito, é simples, aí todo dia tu coloca, toda vez que coloca, todo dia também tu tem que mexer ele, e até ele fermentar por um mês, mais um pouco, às vezes, né? Depende do inverno demorar mais, no verão é mais rápido, e aí depois ele tá pronto, aí ele vai decantar aquela matéria orgânica no caso, e fica o líquido, aí tira, coa, e tem um percentual ali pra te aplicar, né? Via foliar ou no solo, né? Dá pra colocar com o regador também. E esse aqui é um tipo, é o super magro, esse aqui é outro tipo, a mesma função, vamos dizer assim, ele é um adubo foliar, dá pra ser foliar, dá pra ser no solo, ele é um fertilizante, um biofertilizante, vamos dizer assim, pra auxiliar no desenvolvimento das plantas, né? Esse aqui é a base de pó de rocha, aí vai mais esterco, aquele ali foi 30 quilos, esse aqui foi 80 quilos de esterco fresco, e 3 quilos de pó de rocha a primeira vez, depois eu não lembrei agora, tem tudo anotado ali, e vai colocando o mesmo esquema ali, vai mexendo até ele ficar pronto. Esse aqui ainda não tá bem pronto ainda, demorou um pouquinho mais, e depois vai acontecer a mesma coisa, ele vai fermentar, e vai, né? E esse é o adubo que a gente usa. A alface, por exemplo, eu botei, eu coloquei a semana passada, uma vez a calda só aqui, se não tivesse colocado, não ficaria, não estaria muito diferente, quer dizer, ela ajuda, né? Mas quando a terra tá bem, ela automaticamente, ela responde, né? Lento, ele é bem demorado, porque isso aí tem que primeiro o solo, a terra tá organizada, vamos dizer assim, em condições de produzir, né? Aí depois ela responde tranquilamente, aí qualquer ajudinha a mais numa calda, num adubinho folhar, numa coisa que tu mesmo produz, né? E já atinge a produção tranquilo, já. Essa questão do INSS, coisa assim, a gente lavrar já faz uns 3, 4 anos que eu não lavro mais nada disso aqui. É só o capim leve, leve, porque a terra já foi lavrada uma vez, né? E depois tu vai só repondo matéria orgânica e não precisa estar revolvendo, não. Removo assim o mínimo, né? Aqui você pode meter a mão aqui, ó. Isso aqui faz muito tempo que não é, ó. Vai embora pra baixo, né? E a terra tá só uma fofadinha. Se quiser plantar uma cenoura, uma coisa que vá mais, aí tem que dar um, né, mais profundo. Senão alface, por exemplo, é só tu largar uma coisa ali, dá uma incorporadinha no esteiro, coisa e já sai. Então economiza muito a mão de obra também, né? Os rieles, que é todo o alimento orgânico, no caso é mais saudável, é importante pra saúde, e vão dar um alimento saudável também pras próximas gerações, né? Tchau, 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 tchau.